A Associação dos Jovens Empreendedores, a AGE de Três Lagoas, imposta amanhã a nova diretoria e o presidente para a gestão 2023 a 2025. E também, gente, vai realizar amanhã o prêmio Melhores do Ano de 2023. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Francisco Medeiras da Silva Neto, que vai ser impostado amanhã como presidente da AGE. Francisco, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, estar aqui presente. Um bom dia a todos os ouvintes que estão assistindo também pela internet. Um prazer estar aqui falando com você. Bom, Francisco, fala para a gente desse evento amanhã. Uma nova diretoria foi formada, amanhã acontece essa posse? Exatamente. Amanhã nós estamos com a posse da nova diretoria, né, Bienio 2023-2024. Vai ser impostada toda a diretoria, né, que vai estar me auxiliando aí. O dilema nosso é, juntos somos mais fortes, né, fazer toda uma presidência compartilhada, né, e dar seguimento ao que a AGE hoje é. O que é a AGE, para quem não sabe? Qual é a função desta associação? A AGE é uma instituição sem fins lucrativos, né, filantrópica. Não filantrópica, a gente faz bastante filantropia, né, ajuda bastante entidades, né, alguns eventos. É uma empresa, é uma associação onde os jovens fazem o network, né, entre si, entre outros, né, a gente tem vários eventos que acontecem na cidade, como a churrascagem, que é um grande sucesso, né, entrou no calendário de Três Lagoas. Nós temos também os talk shows que a gente sempre faz, o Happy AGE, que na verdade são encontros com grupos de jovens empresários, e ali eles conseguem trocar ideias, né, fazer o network, fazer a troca de informações e etc. Como que vocês destacam, desde o surgimento da AGE até agora, as conquistas, os avanços, enfim, o que vocês analisam que já foi conquistado? A AGE, como a gente fala, o próprio nome diz, é de jovens empreendedores, né, apesar da AGE de Três Lagoas, como diz o Fernando Jurado, ela é um pouco diferente das outras AGE do Brasil inteiro, né, existe AGE no Brasil inteiro, eu não sei quantificar a quantidade de AGE que tem hoje, a nível Brasil, mas nós somos em Três Lagoas um grupo diferente, um grupo bem coeso, um grupo bem unido, e sempre que é dada uma missão, a missão é cumprida. Então, é assim, o pessoal é muito enganjado, é muito enganjado, e a gente sempre busca, né, a inovação, o network, né, tudo para levar para o empresário, né, que são os associados, e a sociedade de Três Lagoas o melhor. Estão sempre cobrando também, às vezes, levantando pautas para o poder público, para melhorar em determinado setor, tem feito parte da aliança também, né, da aliança das entidades de Três Lagoas, e a gente sabe da importância dessas entidades, dessas associações, para cobrar melhorias em vários setores, né? Exatamente, a gente sempre está ligado, né, sempre bem, tem uma aproximação muito grande com a Prefeitura Municipal, com o Governo do Estado, né, e as outras entidades, enfim, e a gente busca, né, o anseio da população, não só dos jovens empresários que fazem parte, que são associados ao nosso quadro, mas também o anseio da população, no comércio, melhorias, né, enfim, por exemplo, vamos citar aqui, o Hospital Regional, a gente fez, né, junto com as outras entidades também, uma mobilização, né, pedido e foi atendido prontamente, né, pelo Governo do Estado, né, o Hospital Regional, então a gente busca melhoria não só para os empresários, mas sim para Três Lagoas, que somos todos filhos da terra, né? Exato, e o que que levou você a colocar seu nome para ser o novo presidente da AGE? É, na verdade, a gente tem um grupo e, assim, querendo ou não, o pessoal vai escolher, né, Francisco, Chico, né, fala Francisco, até, meu pai, quando ficava bravo, me chamava de Francisco, é, você não quer, e foi uma discussão até a gente chegar nesse ponto de aceitar esse desafio, que é um desafio muito grande, eu já tenho, quem me conhece sabe a minha correria do dia a dia da minha empresa, né, das empresas que a gente tem, é bastante corrido, mas é, uma amiga minha, a Leda Totó, até falei para ela, ah, Leda, eu já não tenho nada para fazer e ainda aceitei esse desafio, e ela tem, me jogou, lançou uma palavra, um texto muito legal, que ela falou assim, Francisco, sempre quem vai dirigir as instituições que são bem sucedidas vão ser pessoas muito ocupadas, porque aquelas que são desocupadas não são competentes, isso ficou marcado para mim, e aceitei o desafio, é uma régua muito alta, meus antecessores são, foram fantásticos, né, a Age hoje é um sucesso devido a eles, então minha régua manter, no mínimo manter, é a nossa meta, e é muito alta, então é um desafio muito grande, mas acredito na minha diretoria, nós montamos uma diretoria muito técnica, né, em cada setor, nós temos a parte de marketing, a gente tem desenvolvimento, treinamentos, o financeiro, tudo são pastas técnicas, que eu deixei bem à vontade deles, para eles poderem apresentar um plano de ação, o que a gente vai trabalhar dentro desse ano, na próxima reunião será apresentada na executiva, a gente tem uma reunião executiva da diretoria, e logo depois a gente tem a apresentação na Assembleia Geral, que é com todos os associados. Qual que é a sua meta? Você já estabeleceu uma meta, Francisco, assim, o que você pretende encabeçar nesse período que está à frente, como que você pretende conduzir a Age? Então, é bem compartilhada, eu sou bastante, eu compartilho bastante, eu sou acessível, eu deixei para cada um desenvolver o seu trabalho. A gente já tem alguns planos dentro de, já vem de alguns tempos, que são os programas, churrascagem, já é normal, já temos os repiagem, e tem algumas outras coisas. Nós estamos montando ainda, moldando esse formato de como vai ser as nossas reuniões, vai ter bastante mudança, o Fernando Jurado sempre tem bastantes ideias interessantes, eles sempre vêm com bastante, revolucionar bastante, e assim, a nossa meta é no mínimo, né, o que eu te falei, o mínimo é manter a gestão do meu antecessor, que é o Laerte, que foi fantástico, é um cara que é agregador, age, não tem muita discussão, é muito bem alinhado, então é manter no mínimo isso. E aí, para a próxima reunião, na próxima que eu vier aqui, a entrevista para você, eu já tenho nosso todo o plano de ação montado, que a diretoria vai apresentar na próxima executiva. Maravilha! A age, ela é só formada por jovens empreendedores ou não? Não, esse é o diferencial que eu falei para você, não, ela não é só jovens, né? Tem algumas regrinhas, assim, que cada age se adapta, né? Nós temos, normalmente, nas grandes cidades, onde existe age, já existe a associação comercial, que é muito antiga, como a nossa associação comercial aqui, que é bastante antiga, né? Vem a associação, primeiro você entra na age, né? Tipo uma incubadora e depois você passa para a associação comercial. Mas, no caso, Três Lagoas, não. A gente já tem pessoas acima de 45 anos, acima de 45 anos, algumas age já, você já sai dali da incubadora e você já passa para a associação comercial. A nossa, não. A gente tem pessoas de todas as idades, né? Empresários de todas as idades, e ali a gente se reúne, né? Para trocar ideias, né? Nas assembleias e etc. Bom, amanhã também vai acontecer, então, esse evento Prêmio Melhores do Ano. O que é esse Prêmio Melhores do Ano? Isso. Toda posse que a gente faz, né? Toda posse de troca de gestão, a gente é premiado os melhores do ano. No caso, esse vai ser 2023. 2020, a gente não teve a posse por conta da... No anterior, não teve a posse por conta da pandemia, né? Então, a gente tinha bastante restrição, teve uma posse mais enxuta, só para fazer o impostamento do Laerte mesmo. Então, esse ano nós vamos fazer o de 2023, os destaques de 2023, os melhores. Então, nós temos o melhor empresário, né? Que ele vai acima de 36 anos, né? Depois, acima de 36 anos. Isso não é só agista, ele é da cidade, de maneira geral. São colocados os nomes e é avaliado por uma junta, por uma comissão julgadora, né? Que é o SEBRAE, o FMS, a AGE também tem voto, a Associação Comercial e a Prefeitura Municipal. São esses três. Então, eles têm o formulário, recebem o formulário com todos os indicados e assim é votado e é feita por ação e o vencedor, né? Então, tem o empresário do ano, tem o jovem empresário, que é até 36 anos, né? E as empresas inovadoras, né? E tem, dentro das empresas inovadoras, tem os quesitos que são alcançados ali. Bom, então, amanhã acontece esse evento, tem um evento fechado, só para o pessoal da AGE ou não? Não, não. É um evento aberto, né? Na bilheteria digital, tem alguns convites, eu acho que restantes lá, né? O custo R$ 150, ele é open bar, open food. Nós vamos ter uma grande banda, que é a banda Brasil 2000, uma banda de formato ouro, acho que todo mundo já conhece, acho que já veio na cidade, algumas vezes, se não me engano, no Queijo e Vinhos veio. É no custo R$ 150, acredito que tem alguns convites ainda e é aberto ao público, né? Então, quem quiser participar, também é só adquirir o convite da tempo ainda, né? Exatamente. Tá certo, Francisco, eu quero agradecer pela tua presença, desejar sucesso para você, boa sorte, que a AGE continue assim, empreendedora, sempre pensando na cidade e contribuindo para o desenvolvimento do nosso município através de vocês, empreendedores, viu? Obrigado pelo convite e fica feito o convite, quem quiser pode entrar lá na bilheteria digital, se ainda tiver convite, vai ser uma honra recebê-los lá. Tá certo, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigado.